Existe ainda na alfama Uma casa pequenina Existe ainda na alfama Uma casa pequenina Onde habitava uma dama Que tratava o pornismo Onde habitava uma dama Que tratava o pornismo Essa casa tão velhinha Era toda cor-de-rosa E por final a velhinha Se sua graça era grossa Se sua graça era grossa Se sua graça era grossa Hoje a casa é amarela Como tantas em alfama Se sua graça era grossa Como tantas em alfama Outra dama vive nela Mas não sei como se chama Para mim seja quem for Essa casa tão bonita Para mim seja quem for Essa casa tão bonita Essa casa tão bonita É a menina rosa Essa casa tão bonita É a menina rosa 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 Obrigado.